E agora piada de corno. Reage corno. É, é, Chico chegou no advogado uma vez e foi perguntar ao advogado da empresa, disse Ô doutor, me diga uma coisa, quanto é que custa pra fazer um divórcio, hein? Só olha, Chico, é uns cinco mil real. Cinco mil real, doutor? Isso é muito caro, desse jeito só o rico pode se divorciar, né? Isso é, exatamente, o povo tem que ser corno a vida inteira. E Chico chegou, foi conversar com um amigo dele e disse Ô me, rapaz, tu não sabe, eu cheguei em casa, peguei minha mulher com outro cara na minha cama, fazendo sérgio, tu acredita nisso? Ô me, você não tomou nenhuma medida. Como é que eu ia tomar medida? O meu negócio tava todinho atolado lá dentro. E o cara tava suspeitando que tava levando o chifre da mulher, né? Aí chegou, contratou um detetive, o detetive depois de fazer toda a fiscalização, mandou um relatório pro cara. O cara recebeu o relatório em casa pelo correio, quando abriu, tava lá escrito Sua mulher realmente está lhe traindo com o seu melhor amigo. Acaba nem pestanejou. Foi lá no cofre, tirou o revólver 38 dele, aquele de cano longo, foi no quintal e pei, 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 matou o cachorro. E o cara tava lá com o amante dele, bem bom, né? Com ele dentro, com ele fora, com ele dentro, com ele fora, com ele dentro, com ele fora, com ele dentro, com ele fora. Quando a mulher escutou a porta da sala se abrindo, isso é meu marido, é meu marido, pelo amor de Deus, goze logo, goze logo e vai-se embora. Ele saiu na janela assim, começou a gritar, corno, corno, corno. E numa cidadezinha do interior, o padre não gostava quando as mulheres iam se confessar com ele e falavam que tinha botado chifre no marido. Ele não admitia não, a mulher tinha que dizer que caiu no buraco. Aí as mulheres iam dizendo que caiu no buraco, caiu no buraco. Quando foi um dia o padre morreu de velho, o bispo mandou um padre novo pra cidade, o padre não sabia da história. As mulheres chegavam, padre, eu caí no buraco, padre, eu caí no buraco. Depois de uma semana, o padre não aguentou mais não. Foi falar com o prefeito, chegou lá e disse, prefeito, tem condição não. Olha, as mulheres daqui é tudo caindo no buraco, todo mundo aqui é caindo no buraco. Essa cidade tá cheia de buraco de mal, o senhor tem que concentrar os buracos na cidade. O prefeito sabia da história, começou a rir. O padre disse, o senhor ainda ria, prefeito. Só essa semana, a sua mulher caiu cinco vezes no buraco, rapaz. E corno tem de vários tipos, né, rapaz? Mas o pior dos tipos de corno que existe é o corno caixa de marcha. O corno caixa de marcha é aquele que leva chifre da primeira mulher, da segunda mulher, da terceira mulher, da quarta mulher, da quinta mulher e não aguenta mais não. Passa a marcha ré e vira viada.